Se é ilusão, desligue a razão Se é ilusão, desligue a razão Se é ilusão, desligue a razão Memória de um filme de amor Que terminou em traição Pegue todos os CDs, pegue nossos livros As fotografias, joga fora no lixo Leve suas roupas, o quadro da sala Sua liberdade, leve na sua mala Fico num vazio imenso desse apartamento Vou te arrancar do meu pensamento Me deixe sozinho, eu e o violão Vou te deletar do meu coração Cada sorriso uma foto Lembrança do meu coração Sentados no sofá da sala Falamos da nossa paixão Eu digo as palavras sérias Eu canto a nossa canção Memória de um filme de amor E terminou em traição Pegue todos os CDs, pegue nossos livros As fotografias, joga fora no lixo Leve suas roupas, o quadro da sala Sua liberdade, leve na sua mala Fico num vazio imenso desse apartamento Vou te arrancar do meu pensamento Me deixe sozinho, eu e o violão Vou te deletar do meu coração Todos os CDs, pegue nossos livros As fotografias, joga fora no lixo Leve suas roupas, o quadro da sala Sua liberdade, leve na sua mala Fico num vazio imenso desse apartamento Vou te arrancar do meu pensamento Me deixe sozinho, eu e o violão Vou te deletar do meu coração Quem tá sentado pode arrochar sentado também Vamos arrochar, vamos arrochar, vamos arrochar Vamos arrochar Esse aí, maravilha Eita, bisco Mais amigas, mais aplausos Quem gostou, bota a mãozinha pra cima e bate palma Você viu que galera vive que a gente tá aqui, Silvano O auditório tá de parabéns, hein Te agradeço muito Só tem gente importante aqui hoje, né Só tem gente importante Top, 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 top O Eloy com aquele chapeuzão bonito lá Estância alta da seta Tem tanta gente bacana aqui Meus cabeleireiros lá Maravilha O César, o Carlitão Nessa mesa tá vendo aquele cara ali que tava rochando Parece que tava chorando Mexendo com o emocional dele Por falar nisso Eu gostaria que ele viesse aqui Deixar uma mensagem Rodrigo Fonseca Um dos homens mais inteligentes Mais Grande, Rodrigo Seja muito bem-vindo, cara Rodrigo Fala um pouquinho Deixa uma mensagem Eu queria aproveitar o Silvano também aqui com a gente Fala um pouquinho desse treinamento que você faz Pra mexer com o emocional das pessoas Com a inteligência emocional das pessoas Enfim, deixa uma mensagem Deixa Esse programa é isso, cara Por favor Obrigado, Frank Pra mim é uma honra e prazer estar aqui no seu primeiro programa E especialmente muito mais do que estar no seu primeiro programa Ter a honra de você estar comigo lá no treinamento Desenvolvendo a sua inteligência emocional Pra que hoje você estivesse aqui Fazendo seu programa aqui ao vivo pra essa galera Então pra mim é uma honra Bom, pra quem não sabe Eu sou o fundador da Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional Onde o objetivo principal é De fato desenvolver essa habilidade que nós, seres humanos Nós não aprendemos isso Nem em casa, nem em trabalho Nem em faculdade Como lidar com as emoções Desde medo, tristeza, raiva, alegria Não tivemos essa oportunidade E eu fundei a Sociedade Brasileira Pra exatamente fazer isso Desenvolver uma metodologia Pra que desde uma mãe grávida Até o ensino fundamental Faculdade Estamos envolvendo uma metodologia também Pra uma pós-graduação Pra hoje nosso país Brasil Não só Brasil Mas nós queremos levar pra fora do Brasil Essa estabilidade de desenvolver a inteligência emocional Na prática Não é teoria Não é livro O que foi o que você fez lá? Um final de semana inteiro Desenvolvendo Essa inteligência emocional Então Eu queria que você falasse um pouco Do que significou pra você Eu destravei total Voltei leve Já tomando todas as decisões Que há 10 anos na minha vida Eu não tinha coragem de fazer Que bom Então O que uma pessoa Que se desencontra Que há mais de 10 anos Ele acha Poxa, eu não tô mais o mesmo O que é que eu faço pra nascer de novo? Como é que é? Cara, nascer de novo Não precisa nascer Mas você que está aí em casa Você que quer mudar Quer melhorar de vida Existe aí Um treinamento do qual Eu dou aí Há mais de 16 anos Estou nesse mercado E com o objetivo esse Levar um cara Num final de semana Num eco-resorte Ele mergulha lá Nas suas emoções Sexta, sábado e domingo E ele vai lá entender Como O que impede ele De colocar em prática Tudo que ele já sabe Que nem você, Frank Você tem uma formação Artística incrível Sabia tudo Que você podia vir aqui No palco e fazer Só que o emocional trava Dá aquela tremedeira Tanto que o diretor Eu queria, não, vamos Vamos que eu estou pronto Eu gostei de ver Vamos que vai dar certo O curso já deu efeito É, isso é emocional Ou seja, nós aplicarmos Na prática O que nós já sabemos Você já sabia Faltava o que? Só mexer com o que eu digo Que é o sistema operacional humano Você vai lá Ajusta esse sistema operacional E você sai executando Programas que você já tem Ou seja, você é um baita De um artista Um baita de um profissional E eu quero agora Que a sua luz aí Brilhe A luz que tem no seu nome Que eu vi no seu nome Falei, cara Você tem uma luz já no nome No meio do seu nome Que te guie Pelo seu programa Que te guie Pela sua carreira E que juntos Nós possamos divulgar Essa inteligência emocional Pelo Brasil Que está tão carente E o que é que faz Os brasileiros que querem Fazer esse treinamento De inteligência emocional Você que está aí Querendo mudar Sua vida de verdade Ou seja Mudar É muito É um excesso até Mas você quer colocar em prática Tudo aquilo que você já sabe Como você Veio aqui E está colocando em prática Tem o nosso site www.sbie De sociedade brasileira De inteligência emocional .com.br Ou outro site nosso Também Que é a empresa Pela qual eu dou os treinamentos Que é Lotus De flor de Lotus Treinamentos .com.br Ou pelo telefone Acesse aí 112985 5949 Qualquer um desses contatos As pessoas vão lá Garanto Uma mudança de vida Incrível Que está dentro de você Dentro de mim Dentro de nós E eu assim embaixo Viu Aplausos da galera Obrigado Obrigado Volte mais vezes Viu Vou lhe explorar mais de vez em quando Para vir no programa Com o maior prazer do mundo Para deixar essa mensagem Conte comigo E muita luz no seu caminho Muita luz Valeu Em tudo que você faz Au O Frank Eu posso mandar um abraço Todos os abraços Eu quero mandar um grande abraço Aqui a meus empresários Aqui de São Paulo Meu amigo Adriano Venturini Também Meu amigo Jair do Tropical Dance Lá de Pinheiro E também um grande abraço A meu empresário José Alves Lá na Bahia E a todo meu fã clube Do Brasil Beijo Valeu Silvão Vamos Aplausos da galera Gente Muito bem Você aí que está nos assistindo Conhece alguém Quem que mereça ter seu trabalho reconhecido E quem sabe receber alguma ajuda Para continuar Avise a gente Pode ser por cartas E-mails Vídeos Que vocês vão mandar Para esse endereço aqui Está aparecendo aqui no vídeo Como eu disse no início do programa Hoje eu estou realizando um sonho Batalhei muito Para chegar aqui Deus é testemunho Deus é testemunho Do que eu tive que passar Até os caminhos Começarem a brilhar para mim Mas a vida meus amigos É isso Cheia de batalhas De tropeços De recomeços Eu estou sempre recomeçando O artista Não pode parar Ele sempre tem que estar Em sintonia com o seu público Hoje é o dia mais importante Da minha vida Estou usando esse veículo Poderoso Que é a televisão Para mostrar para todo o Brasil O que eu já vi na vida Desse mundão de meu Deus Dedico esse programa A todos aqueles Que de alguma forma Me ajudaram a chegar aqui De coração Meu muito obrigado Me ajudem A seguir em frente Sempre E até domingo Se Deus quiser E vamos terminar com festa Obrigado Eu descobri Que mulher gosta de carinho Carro carinho Sapato carinho Mexido carinho Jantar bem carinho E o homem tem que ter um dinheiro Eu descobri Que tenho medo de barata Opa barata O que é isso? Só ia barata Bolsa barata Viagem barata E o homem que não seja vira lata Não sou eu Não sou eu Não sou eu Eu descobri Que mulher gosta de carinho Carro carinho Sapato carinho Vestido carinho Jantar bem carinho E o homem tem que ter um dinheirinho Eu descobri Eu descobri Que mulher gosta de carinho Carro carinho Sapato carinho Vestido carinho Jantar bem carinho E o homem tem que ter um dinheirinho Ah, com dinheiro ela não vai te deixar Porque com ele você pode até comprar No seu coração um lugar para morar Eu já falei Que mulher gosta muito é de gastar Que só assim você pode conquistar E nunca mais vai te largar Eu descobri Que mulher gosta de carinho Carro carinho Carro carinho Sapato carinho Vestido carinho Jantar bem carinho E o homem tem que ter um dinheirinho Eu descobri Eu descobri Que mulher gosta de carinho Carro carinho Sapato carinho Vestido carinho Jantar bem carinho E o homem tem que ter um dinheirinho Tranquilo 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 Eu descobri Que eu tenho medo de barata Roupa barata Joia barata Bolsa barata Viagem barata E o homem que não seja vira lata Ah, olha você vai ter que me mancar Fala sério Porque eu não sou mulher só de ficar E o homem só querer me usar Não, não é assim não Eu já falei Se você não tiver como gastar Procure outra pra você sofarrinha Porque eu não sou mulher só de ficar Eu descobri Que mulher gosta de carinho Carro carinho Sapato carinho Vestido carinho Jantar bem carinho E o homem tem que ter um dinheirinho Eu descobri Eu descobri Que mulher gosta de carinho Carro carinho Sapato carinho Vestido carinho Jantar bem carinho E o homem tem que ter um dinheirinho É, meu irmão A mulher é um bicho bom Mas pensa o negócio, cara Ha, ha Au! 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 Au!